Obrigado. Número 47, Vanya Ester. Número 51, Flávia Pereira. Número 44, Eric Moraes. Número 72, Matheus Pedreira. Tá aqui, ó. Aí, ó, tá? Vem cá. Número 28. José Chagas Vieira. Número 69, Diego Roberto. Número 40, Mayra Luisa Bueno. Isso, pode entrar. Número 38, Maria Nunes. Número 37, Emerson, Emerson Itália. Número 50, Eduardo Geng. É, sem só não obedecer o que eu falei, né? Que era pra guardar pra todo mundo abrir junto. Mas tá tudo bem. Vamos seguir, né? Na próxima, me escutem, hein, por favor. Número 46, Matheus Oliveira. Número 11, Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes. Verdeu. Verdeu. Número 41, Danilo Lisboa Videira. Número 41, Danilo Lisboa Videira. Vou pensar, né? Vou pensar. Vou pensar. Nossa, o azul é lindo. Número 41. Número 12. Número 41. Eu acho que é o Maio Quinta. Número 41, Danilo Lisboa Videira. Débora Cruz 42 Marco Aurélio Bentini Aê Marcão, vamos lá Marcão Número 31, Carolina Marquinhos Número 34, Denis Baccaro Aê Denis Aê Denis É assim mesmo? Vamos aí Marcão, puxa tudo pra fora aí Mais esse espaço aqui Tá vindo aí o Denis Número 36, Carlos Ribeiro Oliveira Carlos Ribeiro Oliveira Acho que esse é Alberto Falei o que? Ribeiro Carlos Alberto Alberto Telefone, qual é o final do telefone? Não, tira Não, final do seu telefone Esse é o que você vai levar? Não, esses são os que eu estou dispensando Vou mostrar então aqui Vou mostrar aqui Esse aqui é para todos vocês É É É É É É É É Aguinaldo, quer alguma coisa aí da caixa? Camila 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 Se quiser ser que vocês podem pegar aqui ó Depois de pegar aqui ó Faz uma caixa Vai com a caixa Vai com a caixa Olha o tirante Olha o tirante Aí Marcão Não quer? E esse aqui, você não quer? Também Tchau 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 Vai ter que segurar o carro. 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 E aí